Secretário Vereador Zé Neto e o segundo secretário para que tomem assento à mesa, à mesa diretora. Senhor secretário Vereador Zé Neto, solicita a Vossa Excelência que passe a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 31ª Reunião Ordinária do 1º período da 2ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, realizada no dia 23 de maio de 2022, Presidência dos Excelentíssimos Senhores Vereadores Hélio Guabiraba e Romerinho Jatobá. Aos 23 dias do mês de maio de 2022, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, de forma híbrida, reuniu-se à Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Hélio Guabiraba. Ocuparam a 1ª e 2ª secretaria, respectivamente, os vereadores Zé Neto e Fabiano Ferraz. Contando com a presença dos demais vereadores, membros deste poder, e havendo um número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao 2º secretário que procedesse às leituras das atas das reuniões anteriores. Submetido à apreciação do plenário, as mesmas foram aprovadas sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao 2º secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Projeto de decreto legislativo nº 22 de 2022, de autoria da vereadora Michele Collins. Projeto de decreto legislativo nº 23 de 2022, de autoria da vereadora Dani Portela. Projeto de decreto legislativo nº 24 e 25, todos de 2022, de autoria do vereador Renato Antunes. Projeto de resolução nº 09 de 2022, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Projeto de resolução nº 10 e 11, de autoria da comissão executiva. Projeto de lei do executivo nº 14 e 15, de autoria do chefe do poder executivo. Projeto de lei nº 192 e 197, de autoria do vereador Ivan Moraes. Projeto de lei nº 193 de 2022, de autoria do vereador Zé Neto. Projeto de lei nº 194 de 2022, de autoria do vereador Samuel Salazar. Projeto de lei nº 195 e 196, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Requerimentos nº 5.824 a 5.829, todos de 2022 e todos de autoria do vereador Alme Fernando. Requerimentos nº 5.830 a 2022, de autoria do vereador Ivan Moraes. Requerimento nº 5.882 a 5.886, todos de 2022 e todos de autoria do vereador Eduardo Marques. Requerimentos nº 5.887, de autoria do vereador José Lito Ferreira. Requerimentos nº 5.888 a 5.891, todos de 2022 e todos de autoria do vereador Eduardo Marques. Requerimentos nº 5.915, de autoria do vereador Alberto Rafael. Requerimentos nº 5.931, de 2022, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Requerimentos nº 5.935 e 5.936, de autoria do vereador Pastor Júnior Técio. Requerimentos nº 5.965, de 2022, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Requerimentos nº 5.975, de 2022, de autoria do vereador Ivan Moraes. Requerimentos nº 6.010, de 6.011, de autoria da vereadora professora Ana Lúcia. Requerimento nº 6.013, de 2022, de autoria do vereador Zé Neto. Requerimento nº 6.064, de 2022, de autoria do vereador Pastor Júnior Técio. Requerimento nº 6.086, de 2022, de autoria do vereador Alcides Cardoso. Fez o uso da palavra pela ordem ao vereador Renato Antunes, que solicitou a dispensa do prazo de emendas aos projetos do decreto legislativo 24 e 25, no momento oportuno. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Fabiano Ferraz. Próximo orador, o vereador Marco Aurélio Filho. O orador seguinte, o vereador Helio Guabiraba. Próximo orador, o vereador Felipe Alecrim. O orador seguinte, o vereador Rinaldo Júnior. A última oradora, a vereadora Cida Pedrosa. Em seguida, o senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental. A oportunidade foi registrada a presença de 34 vereadores membros desse poder. Dando prosseguimento, entramos no prolongamento do expediente. Não havendo prolongamento, passamos para a ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias. Discussão única em fase de votação dos requerimentos 4.923 e 4.926, todos de 2022, e todos de autoria da vereadora Liana Sirme. Votaram sim 15 vereadores, votaram não 7 vereadores. Foram aprovados. Discussão única dos requerimentos 5.534, 5.564, 5.566 e 5.742, todos de 2022, e todos de autoria do vereador Chico Kiko, que foram aprovados. Discussão única dos requerimentos 5.538 e 5.630, todos de 2022, e todos de autoria do vereador Rinaldo Júnior, que foram aprovados. Assumiu a presidência dos trabalhos, vereador Romerinho Jatobá. Discussão única dos requerimentos 5.555 a 5.557, 5.569 a 5.576 e 5.619, todos de 2022, e todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá, todos aprovados. Discussão única dos pareceres da comissão de redação, pareceres número 91, 93, todos aprovados. Discussão única, maioria absoluta dos pareceres número 160, 51, 16, 31 e 5, respectivamente das comissões de legislação e justiça, finanças e orçamentos, defesa do direito da mulher, de igualdade racial, enfrentamento ao racismo e direitos humanos e cidadania. Opinando pela aprovação do projeto de lei número 12, de autoria do chefe do Poder Executivo. Fez o uso da palavra pela ordem, o vereador Renato Antunes, que solicitou vistas ao projeto, com vistas ao vereador Renato Antunes. Discussão única do parecer número 04, 2022, da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Opinando pela aprovação do projeto de resolução número 25, de 2021, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Votaram sim, 21 vereadores, votaram não, 5. Foi aprovado. No prolongamento da ordem do dia, constaram as seguintes matérias. Discussão única do requerimento número 6.048, de 2022, de autoria do vereador Tadeu Calheiros, que foi aprovado. Discussão única do projeto de resolução número 10, de 2022, de autoria da Comissão Executiva, que foi aprovado. O senhor presidente anunciou que recebeu o ofício número 02, de 2022, do Partido Socialista Brasileiro, indicando o vereador Rinaldo Júnior como líder da bancada e o vereador José Lito Ferreira como vice-líder da bancada. Em seguida, solicitou do Departamento Legislativo as devidas alterações. Nada havendo mais a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para se reunirem amanhã, 24 de maio de 2022, às 10 horas, em reunião ordinária, de acordo com a resolução 2.755, de 2021, de autoria da Comissão Executiva. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. Essa é a ata, senhora presidente. Tendo sido lida a ata, coloco a ata em discussão, em votação, aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Senhora presidente, só temos requerimentos. No expediente do dia, só temos requerimentos no expediente do dia. Dando seguimento à nossa sessão, reunião ordinária, como diz Paulo. Convido o primeiro vereador inscrito para o pequeno expediente, vereador Marcos de Bria Júnior. Vereador, tenho tempo regimental. Bom dia, bom dia a todos e a todas vereadores e vereadoras dessa casa. Senhora presidenta, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos aqui da galeria. E hoje é um motivo de bastante alegria, onde eu faço o meu primeiro pronunciamento como vereador do Recife e sei dessa responsabilidade que cada um desses colegas aqui carregam. Então, eu represento aqui 7.192 votos que eu obtive na eleição passada. Tenho uma responsabilidade muito grande de representar isso. E, além do mais, represento também a continuidade do legado da minha família. O legado no qual começou com o meu avô, Silvirino Gomes Bria, que foi vereador dessa casa, e meu pai, Marcos de Bria, que foi vereador por três mandatos e tanto honrou aqui essa casa, defendendo bravamente o povo recifense e, principalmente, o povo de Santo Amaro. Então, para mim, é um motivo de orgulho fazer parte dessa família e de estar dando continuidade a esse trabalho. Mas o motivo que me traz aqui na tribuna hoje é para falar sobre a Praça do Padre e agradecer ao prefeito João Campos por sua revitalização. Aquele espaço que se encontra ali, vereador Marco Aurélio Filho, na Avenida Norte, que estava jogado. Hoje o prefeito João Campos resgatou aquele espaço e está fazendo a primeira quadra de vôlei, futevôlei, de Santo Amaro. Então, vai recuperar aquela área ali que estava abandonada, aos moradores de rua, aos drogados, o pessoal usuário de drogas, tudo jogado ali naquela praça. E hoje foi uma vitória a gente começar a revitalizar aquela praça. Quero também, senhoras e senhores vereadores, parabenizar a seleção pernambucana de advogados. A seleção pernambucana da OAB, que foi campeão norte e nordeste de futebol. E quero parabenizar todos eles, especialmente meu amigo que se formou comigo, doutor Kaique. E também quero fazer um apelo ao 16º Batalhão da Polícia Militar, que ontem, na comunidade da João de Barro, foi retirado o posto policial. Posto no qual estava evitando, aquele posto ali, era uma medida de prevenção aos assaltantes e aos traficantes da área. Há mais de 16 anos, aquele posto estava no local. E foi retirado ontem. Eu queria saber e fazer esse apelo ao 16º Batalhão, por que foi retirado esse posto. E o que é que vai ser feito ali? Aquele posto tem que continuar. Aquela ali era uma forma de prevenção, que já aconteceu muitas mortes ali na comunidade da João de Barro. A guerra do tráfico em Santo Amado, doutor Doduel. A guerra do tráfico era conhecida e, graças a Deus, parou. Então, não podemos relaxar com o momento de prevenção. Então, aquilo ali é um jeito de inibir os traficantes, os assaltantes. Aconteceu morte no local, por bala perdida. Pessoas de bem, pessoas que não tinham nada a ver com guerra de tráfico, com nada, foi vítima daquela situação. Então, é um apelo grande à comunidade da João de Barro. É um apelo grande que eu faço aqui nessa tribuna hoje. Eu faço de coração, como morador do bairro, e vi que eu sou nascido e criado, e vi a dificuldade que aquilo se encontra. O vereador Luiz Eustáquio, o senhor também é da nossa comunidade, sabe da nossa luta, e sabe que a gente batalha muito em segurança do nosso povo. Então, é um apelo que eu faço aqui. E saindo daqui, eu vou no 16º Batalhão, protocolar esse pedido, e ver como vai ficar a situação daqui para frente. Obrigado a todos, a todos os vereadores. Muito obrigado. Convido agora o vereador Marco Aurélio Filho. Segundo escrito, tem um tempo regimental, vereador. Senhora presidenta, vereadora Ana Lúcia, toda a mesa diretora. Ontem a presidente estava braba, parecia um siri na lata. Senhores vereadores, hoje é motivo de muita alegria, e eu gostaria de pedir um minuto da atenção desta casa, para que pudéssemos todos comemorar um feito importante deste poder legislativo, vereador Rinaldo Júnior. Isso só foi possível por conta de cada parlamentar, que juntos aqui aprovamos a rádio Frey Caneca, a rádio pública, rádio importante da cidade do Recife, como patrimônio e material da cidade do Recife. Feito isso, senhores vereadores, nós fomos procurados pela rádio, e aqui eu quero registrar a presença de Priscila Xavier, gerente da rádio, Alex Carvalho, gestor de programação, e Diego Oliver, do administrativo, que estão aqui do nosso lado direito. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Para nós é motivo de muita honra termos aqui conosco. Mas o que eu quero dizer é que este poder, graças ao nosso presidente Romério Jatobá também, nós agora teremos um espaço da Câmara Municipal do Recife na rádio Frey Caneca. A partir de hoje, teremos uma grande parceria, onde todos os mandatos, todos os vereadores, todo o nosso trabalho aqui nesta Casa, terá um minuto na programação diária da rádio Frey Caneca. Isso é motivo de muito orgulho e de muita honra. É neste sentido, senhores vereadores, que nós devemos trabalhar o nosso poder legislativo, cada vez mais unido, cada vez mais coeso, onde as nossas diferenças de ideias não façam com que nós possamos diminuir, vamos dizer assim, o poder. Muito pelo contrário, a gente tem que estar unido, nos fortalecendo, vereadora Ana Lúcia. A rádio Frey Caneca, que foi de autoria, inclusive, ela só existe hoje por conta de um vereador baloarte da Câmara Municipal do Recife, que é o vereador Liberato Costa Júnior. A quem eu quero fazer menção, não posso deixar de registrar, e também quero fazer menção a outro vereador importante, da qual eu tive a honra de conviver, que era um bocadinho cabuloso, Paulo Rogério. Diziam que ele era chato, mas eu aprendi com o vereador Carlos Gueiros a respeitar o poder legislativo. Eu tive a importância de conviver com o Carlos Gueiros e com o vereador, na época, vereador hoje, deputado Marco Aurélio, e compreender a importância de nós, vereador Marco de Bria Júnior, que está chegando aqui e somando junto conosco, de valorizarmos esta casa, de fortalecermos as relações com as mais diversas instituições e com os colegas, com os pares, para que este poder seja cada vez mais fortalecido, é neste sentido, vereador Rinaldo Júnior, para que possamos continuar apontando alternativas, para que possamos continuar apontando sugestões ao poder executivo. O prefeito João Campos tem demonstrado que tem escutado esta casa, vereador Marcos de Bria Júnior. Vossa Excelência vai perceber que toda a pauta que a gente consegue trazer aqui e levantar nesta casa, a prefeitura tem a sensibilidade de ouvir. E não foi diferente em relação à Rádio Frei Caneca. E aqui eu quero fazer justiça, inclusive, fazer menção e já parabenizar o vereador Ivan Moraes, que não está aqui entre nós, mas Ivan protagonizou o ano passado, na ocasião, quando nós estávamos fazendo alocamento das nossas emendas, pediu a cada vereador que colocasse um pedacinho de sua emenda para a Rádio Frei Caneca. O prefeito João Campos entendeu a necessidade de fortalecer a Rádio Frei Caneca, o secretário de Cultura, Ricardo Melo, compreendeu a importância de fortalecer a Rádio Frei Caneca, e agora, em junho, as emendas desta Casa Legislativa, vereador secretário Zé Neto, estarão sendo, vamos dizer assim, colocadas em prática. Mostra que, quando nós estamos unidos em um só propósito, dá certo. Essa é a nossa missão, vereadores, fazer com que o Recife dê certo. Essa é a nossa missão, mostrar ao prefeito João Campos que esta Casa está preparada, pronta, antenada com a realidade e com os anseios da população. Este é o dever da Câmara Municipal do Recife. E quando encontramos, e mais uma vez eu repito, o nome de Priscila Xavier, gerente da Rádio, Alex Carvalho, gestor de programação, Diego Oliver, administrativo, da Rádio Frei Caneca 101.5, quando a gente enxerga em vocês que fazem um trabalho importante para o fortalecimento da democracia, é motivo de muita alegria. É importante que esse poder esteja antenado com vocês. É importante que essa Casa do Zé Mariano, uma casa histórica, esteja antenado com vocês. É importante que possamos ser parceiros. nós, fazendo a nossa parte, trazendo a voz do povo, ecoar nesta Casa, e vocês, fortalecendo a democracia, fortalecendo o povo do Recife. Sejam bem-vindos à Casa do Zé Mariano. Tenho certeza que é o início de uma longa, grande e forte história que a Rádio Frei Caneca, Rádio Pública do Recife, está fazendo com a Casa do Zé Mariano. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigada, vereador. Convido agora para fazer uso do pequeno expediente o vereador Luiz Eustáquio, que trocou com o vereador Doduel Varela. Obrigado. 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 Excelentíssima senhora presidenta. Para nós é... Nossa presidenta, uma mulher presidente na mesa, é maravilhoso. Se demonstra o avanço. desta casa, que tem que ir na direção certa de homenagear e valorizar as mulheres. E as mulheres dessa casa têm lutado muito por isso e é muito importante. Mas eu venho à tribuna desta casa, nesta manhã, para trazer uma notícia importante, ao mesmo tempo, para comemorar uma vitória dos trabalhadores da Previdência, dos trabalhadores do INSS, da Saúde e Previdência, mas sem deixar também de parabenizar os nossos convidados aqui da Rádio Frey Caneca, que Deus possa estar abençoando a todos. E sucesso. Liberato Costa Júnior, nosso amigo, era apaixonado, apaixonado e entusiasta da Rádio. Mas eu quero trazer o tema da greve do INSS. Nós tivemos 60 dias de greve, uma greve muito dura dos servidores públicos federais. A primeira greve de servidor público federal no governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Uma greve porque não dava mais. Os servidores do INSS estavam há cinco anos. Cinco anos sem nenhum reajuste. Não era reajuste, mas, para falar a verdade, era recomposição salarial. Tiveram a perda nos últimos cinco anos de aproximadamente 40%. Isso é um prejuízo muito grande. Então, os trabalhadores não tiveram outra questão de entrar em greve, de enfrentar, de ir para a luta. Nós tivemos os salários, os trabalhadores tiveram os salários descontados, mas mantiveram a greve, mantiveram a luta para poder, pedindo aí uma melhoria do INSS, que tem o INSS. Mais de dois milhões de benefícios represados. Existe uma fila no INSS de mais de dois milhões de pessoas. E tudo isso foi denunciado ali, nessa greve. E a gente conseguiu tirar, no acordo de greve, a questão de você poder, do governo contratar mais profissionais para poder atender a população. Isso foi muito importante para a população do nosso país. Afinal, o INSS tinha 39 mil trabalhadores e hoje só tem 19 mil. O INSS, quando tinha 39 mil trabalhadores, ele atendia 26 mil benefícios. Hoje, ele mantém 39 mil benefícios com 19 mil trabalhadores. Então, por isso, uma fila tão gigante, essa fila de mais de dois milhões de pessoas. Mas, eu quero dizer que eu fico muito feliz. Ontem, eu não pude estar aqui na casa porque eu estava em Brasília. Trago na minha mão aqui o acordo de greve. O acordo de greve, depois de 60 dias de greve, nós conseguimos garantir direitos, avanços, tanto na contratação de novos profissionais, como também na direção de organizar o trabalho dos servidores, dos trabalhadores do INSS, no sentido de também buscar a valorização dos trabalhadores, uma busca muito grande por carreira de Estado que os trabalhadores tiveram. Nós colocamos nessa greve o fundamento da carreira de Estado para os trabalhadores do INSS. Isso foi muito importante. Nós colocamos nessa greve também a questão da recomposição do VB para os trabalhadores do INSS que hoje recebe complemento de salário mínimo para poder ter no seu vencimento básico. Um absurdo. Então, diante disso, essa greve foi muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras e ontem nós conseguimos trazer essa vitória. A vitória de uma greve onde a gente conseguiu negociar o desconto em ponto. as pessoas foram descontadas dos seus pontos vão receber de volta o seu salário. Vamos recompor os horários perdidos, vamos recompor as horas paradas, vamos recompor, mas vamos também ter de volta os nossos salários. Ontem nós assinamos José Carlos Oliveira, o ministro do Estado, esteve lá conosco e assinou esse acordo. Esse acordo é um marco no momento desse onde a gente tem enfrentado uma luta muito dura contra um governo que não respeita trabalhador e trabalhadora. A gente entrar na greve e sair vitorioso é muito importante. Eu tenho muito orgulho dos trabalhadores do INSS, trabalhadoras e trabalhadoras, tenho muito orgulho dos ativos e dos aposentados, todos que tiveram nos ajudando nessa greve. Estamos felizes e agradeço a Deus e agradeço a todos aqueles que entenderam a luta dos trabalhadores. Obrigado. Obrigada, vereador, parabéns. Convido agora o vereador Rinaldo Júnior. Não, perdão. É, Rinaldo Júnior mesmo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. hoje uma dada importante para mim Marco Aurélio Filho. No dia de ontem o partido decidiu me me dar essa enorme Partido Socialista Brasileiro essa enorme responsabilidade. Me conduziu a liderança do partido aqui na Câmara Municipal da Cidade do Recife. Para mim é um motivo de muito orgulho Paulo Muniz. O partido que eu acredito o partido de João Magabeira o partido do Eduardo Campos o partido de Geraldo Júlio o partido de Paulo Câmara e o partido do atual prefeito da Cidade do Recife João Campos. O partido que eu acredito o partido que nasceu grande o partido que fez um belo trabalho inclusive faz um grande trabalho em defesa da Petrobras. Nessa parte a gente não pode esquecer que possivelmente hoje o presidente da República vai demitir e vai mudar pela quarta vez a presidência da Petrobras. uma crise gigantesca do petróleo do combustível do gás de cozinha e o presidente da República o senhor Bolsonaro está perdido. Aliás ele é tetra são quatro presidentes da Petrobras são quatro ministros da educação e quatro ministros da saúde. Como vai dizer que esse país deu certo? mas o Partido Socialista Brasileiro está na trincheira ontem o nosso prefeito da cidade do Recife foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fazer parte do conselho de campanha que vai tirar o país desse ostracismo que vai brigar por moradia que vai brigar por todos aqueles que em um momento da sua vida ousaram lutar para defender o pão que são os trabalhadores que todos os dias miriam saem de casa para ir para a luta. Trabalhadores assalariados que há 28 anos não enxergam e não lembram de como o salário mínimo perde valor. A política econômica acabou. quem apoia Bolsonaro quem vai levantar a bandeira do bolsonarismo é cúmplice da falta de comida no braço dos trabalhadores. É cúmplice é cúmplice de milhões de pessoas que perderam suas vidas na pandemia. Chegou a hora da mudança. O Partido Socialista Brasileiro que eu tenho muito orgulho de onde brilha de estar liderando agora aqui nessa Câmara como diz a minha amiga Cida Pedrosa a Arena da Democracia são 12 parlamentares que defendam ardormente a cidade do Recife. Eu tenho essa missão e é uma missão que eu pretendo seguir com muita honra. Agradeço ao presidente do PSB Recife Gabriel Leitão agradeço a confiança do presidente estadual Celeno Guedes agradeço a confiança do prefeito da cidade do Recife mas principalmente agradeço a confiança dos meus pares vereadores da minha bancada que juntos temos uma missão que é tirar o Bolsonaro do poder. Vamos à luta senhores não é fácil mas está aqui mais um guerreiro Osmar Ricardo que vai estar na tua trincheira lado a lado com o Partido dos Trabalhadores para acabar com esse fascista para tirar do poder que retira direito para tirar do poder um presidente que não tem nenhum compromisso com a classe trabalhadora eu sindicalista filho de sindicalista tenho o maior orgulho de estar aqui hoje nessa tribuna chegou o momento e chegou a hora Luiz Eustáquio o amor vai vencer o medo o amor vai vencer o medo Dani Portela vamos à luta que a vitória está próxima e a mudança é para já muito obrigado senhores ajudamos agora a vereadora Dani Portela vereadora tem um tempo regimental bom dia a todas e a todos ontem foi um dia em que os direitos da população LGBTQI PIA+, foram bastantes debatidos nessa casa e muitas expressões foram concentradas acerca desse tema tão relevante mas hoje o que me traz à tribuna eu venho aqui por um motivo diferente hoje eu venho aqui com muito entusiasmo saudar as pessoas que realizaram no último sábado dia 21 de maio a marcha da maconha da cidade do Recife eu já acompanho presencialmente a marcha da maconha há muitos anos e em várias manifestações eu me dispus a estar como advogada daquele movimento a prestar uma assistência judiciária gratuita para justamente garantir o direito de livre manifestação para todas as pessoas que se manifestaram com a intenção de mudar a legislação brasileira justamente no que regulamenta as diversas transações com a maconha em seus derivados fiz e espero fazer isso por muitos anos da minha vida por vários motivos o primeiro dele é no sentido humanitário de não aceitar preconceito negacionismo científico impedindo que o uso terapêutico da planta e de seus derivados que muitos aqui já sabem e que inclusive tem efeitos da cannabis que melhoram a vida de milhares de pessoas de várias famílias e que justamente faz uma mudança no tratamento que outras substâncias não conseguiram fazer aproveito aqui para saudar e falar que se o colega Ivan Moraes não tivesse afastado ele estaria aqui falando sobre esse tema e aproveito para saudar a iniciativa dele da vereadora Cida Pedrosa que contará com o apoio de vários vereadores e vereadoras da cidade do Recife que recentemente propuseram um projeto de lei que visa regulamentação dessa planta saúdo também o deputado João Paulo que teve a mesma iniciativa na Assembleia Legislativa de Pernambuco e protagonizou no nosso Estado um debate tão importante o segundo motivo que eu apoio o movimento da Marcha da Maconha é o direito de eu defender esses marchadores que a minha defesa em contexto da democracia no Brasil e sabemos que eles fazem essa manifestação prezando pela legislação eles prezam tanto que querem mudar a legislação no Brasil no que tange aos produtos derivados da maconha o terceiro e talvez o mais importante motivo de eu defender esse movimento é a atual lei de drogas a lei 11.343 do ano de 2006 que teve um péssimo efeito na política de encarceramento especialmente da juventude pobre e negra de periferia os dados são estarrecedores eu vou aqui citar para vocês em cinco anos de 2007 a 2012 aumentou 77% o número de mulheres presas por infração às leis de drogas e eu cito aqui esses dados tirados do artigo de Luciana Boaté da Universidade do Rio de Janeiro bem como demonstrou recentemente Marcílio Brandão também em seu artigo o lugar do maconheiro ele passou a ser o lugar dos movimentos sociais não apenas em defesa do uso recreativo mas de várias formas de uso mas principalmente pelo direito de manifestação vamos lembrar que muitos tentaram proibir essa marcha até que essa marcha chegou nos superiores tribunais com a DPF 187 e foi decidido de maneira pacífica que essa marcha ela é legítima ela é constitucional ela está dentro da legislação por tudo isso eu parabenizo os quase 15 anos da marcha da maconha especialmente por no último sábado ter realizado uma das maiores e mais bonitas marchas da maconha na cidade do Recife obrigada obrigada vereadora convido agora o vereador Doduel Varela para o segundo sábado Bom dia a todas e a todos. Professora Ana Lúcia, minha presidente, com a honra tê-la como presidente e organizando essa sessão plenária. Minhas amigas e meus amigos, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela arquibancada aqui da casa, eu vou falar nesse momento sobre a obra de ampliação da BR-232, uma obra de grande importância para a nossa cidade, nosso estado. E nesse final de semana, velha do Paulo Muniz, eu estive na cidade de Bizerros, Gravatá, e entrei ali em Xangrande, onde fui visitar a liderança da comunidade, lá dessas cidades, e meus familiares. E num retorno, que eu vim de sentido Recife, mais ou menos ali no trecho, ali, antes do viaduto, o trânsito travou. E a gente não conseguia andar, os veículos praticamente parados. E chegando mais à frente, eu pensei que já tinha havido algum acidente grave ali na estrada, mas não. Quando nós passamos ali naquela entrada, que dá para o Bido Krause, percebi que ali havia vários buracos, devido ao movimento dos veículos. Eu gostaria de solicitar o quê? Que desse uma melhorada naquele trecho. Melhorando aquele trecho, eu acredito que o trânsito vai fluir um pouco mais. É onde a gente percebeu. E também percebi a falta de segurança para o local. Eu estava com o carro da minha filha à frente do meu, e eu com a minha família no carro de trás, e me senti muito inseguro. Eu, como policial, e fiquei, eu estava armado, mas, porém, eu senti muito medo, porque minha filha estava à frente, e o trânsito parado. A gente sabe ali, vereador Zé Neto, que existem aquelas comunidades ali carentes, e existe bandido infiltrado daquelas comunidades. E eu solicito aqui ao governo do Estado, ao secretário de Segurança Pública, que coloque um trio de policiais, de um lado e do outro, que não seja viatura, veículo, porque vai dificultar no trânsito. Seria importante que a gente colocasse um trio de policiais, tanto de um lado como do outro, para facilitar até o trânsito ali. E iria melhorar a segurança e o trânsito nosso, devido aos buracos. E também nós identificamos que não havia também um policial rodoviário na área, já que passamos ali na BR-232, não tem um policial. E no trecho de Recife, eu solicito a CTTU que também coloque pessoas ali da CTTU que vão monitorar aquele trânsito, que puxem o trânsito, para que a gente consiga transitar pelo menos com 20% por hora, porque a gente estava mais ou menos a 5% por hora em que a condição é de transitar. O medo foi muito grande e eu senti pavor devido à situação. E gostaria também de parabenizar o prefeito João Campos, que nós conquistamos, vereador Rinaldo Júnior, já que o senhor faz parte agora da turma de frente da casa, o líder do governo, agradecer ao prefeito João Campos uma obra pequena, Paulo Muniz, um trecho que vai da Estrada do Bongi à rua Desembargador João Batista. Esse trecho, minhas senhoras e meus senhores, nessas chuvas que aconteceram, pasmem, senhores, não alagou. Se fosse há dois meses atrás, seria um transtorno para aquela comunidade, porque alagava mais de meio metro Rinaldo Júnior. E só com essa ação da prefeitura, de mais ou menos 50 metros de calçamento, a gente resolveu o problema daquela comunidade. Graças a Deus e a ação do prefeito João Campos, a gente conseguiu zerar com essas chuvas agora. Os moradores do Bongi, desse trecho aí, agradecem ao prefeito João Campos por essa pequena ação, mas muito valiosa para eles lá. Há 40 anos que a gente tentava fazer esse trecho, calçar esse trecho, e agora a gente conseguiu. Foi um requerimento do meu gabinete, do gabinete do vereador Daldel Varela, e atendido pelo prefeito João Campos e a secretária Marília Dantas. Quero aqui agradecer, porque na hora de criticar a gente critica, mas na hora de agradecer a gente agradece. O trecho lá, de muita importância, é uma comunidade do Bongi. Essas são minhas palavras. Eu quero agradecer a minha presidente, Ana Lúcia, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Senhora Presidente, temos 31 vereadores presentes a esta reunião e um justificado. Obrigada, vereador. Solicito ao primeiro secretário que dê início ao prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente, 32ª reunião ordinária, 18ª legislatura, 2ª sessão legislativa. Discussão única do requerimento 5.832 de 2022, de autoria do vereador Samuel Salazar. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, convido o primeiro secretário para fazer da início à ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 5.747, 5.749, 5.751, 5.753, 5.754, 5.758, 5.760, 5.761, 5.762, 5.763, 5.764, 5.765, 5.766, 5.767, 5.777, 5.768, 5.769, 5.771, 5.775, 5.777, 5.778, 5.778, 5.779, 5.780, 5.786, 5.787, 5.932, 5.933, 5.935, 5.935, 5.936 e 5.972, todos de 2022 e todos da autoria do pastor Júnior Tessio. Coloco todos os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.748, 5.750, 5.752, 5.759, 5.770, 5.772, 5.773, 5.774, 5.776, 5.781, 5.782, 5.783 e 5.784, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Paulo. Paulo Muniz. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.755, 5.857, 5.859 e 5.860, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.756, 5.757, 5.811, 5.812, 5.813, 5.822, 5.922 e 5.923, 5.923, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Fabiano Ferraz. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, dos requerimentos, 5.785, 5.823, 5.823, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Filipe Francis Mar. Coloco os requerimentos em discussão, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.794, 5.795, 5.796, 5.797, 5.798 e 5.799, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Alcides Cardoso. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.800, 5.900 e 5.931, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Osmar Ricardo. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo... Quais os requerimentos que você vai discutir, vereador? Os 5.800. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Ou todo, né, Vossa Excelência? Vossa Excelência precisa decidir. Hora Presidente, feliz de estar... e os demais vereadores e vereadoras. Quero pedir permissão de falar com a galeria, parabenizar a todos que estão na galeria, aqueles que nos assistem, nas redes sociais. Quero, aqui, nesse dia de hoje... Isso aqui, não que o senhor falar, pode a casa cair, não é? Quero falar sobre o requerimento 5.800, que faz um apelo ao governador de Pernambuco, Paulo Câmara, primeiro, ao secretário de desenvolvimento urbano, de habitação, o senhor Tomé França, meu amigo pessoal, pessoa de primeira linha, camarada de verdade, e ao diretor-presidente do Grande Recife, consórcio de transporte, Favo Soteiro. Nós fizemos requerimento e viemos discutir, vereador Luiz Bustáquio. Primeiro porque achamos que a meia passagem aos domingos e feriado era muito importante para movimentar o lazer, o esporte, e que foi feito isso pelo governo anterior, Paulo Câmara fez isso no seu governo, antes da pandemia. E aí a pandemia eximiu das pessoas saírem de casa, e isso acabou, encerrou. E a gente vê ontem aqui os elogios feitos a Guararapes como vereador e o líder do governo, atual líder do governo, já é o atual líder, já não é? Governão, PSB. Do PSB. Mas vai ser logo, logo, viu? Logo, logo, o Salazar, aguarde. Vai comer o teu cartão. Vai comer o teu cartão ligeiro demais. Encerrado. Então, eu quero dizer aqui, vereador Rinaldo Júnior, que a importância, discordo, inclusive, de alguns momentos do governo João Campos, deixar claro aqui isso, mas o papel é importante quando se coloca lazer, terapia para o povo do Recife, discordar, às vezes, do formato, mas tudo que é feito para o bem da saúde mental, psicológica, é importante para a cidade do Recife. Mas, vereador Rinaldo Júnior tem também uma grande influência, como o vereador Marco Aurélio também, nessa ação. vem aqui elogiar o prefeito João Campos, que hoje, nos jornais, ele diz que vai coordenar a campanha de Lula. Mas, quero ouvir o vereador Rinaldo Júnior sobre a questão da meia passagem sobre o sábado, os domingos e feriado. Vereador. Vereador Osmar Ricardo, o meu interesse aqui, nesse microfone de à parte, é discutir o requerimento que Vossa Excelência colocou na ordem do dia de hoje, que tem meu apoio. Essa questão de apoiar, organizar a campanha de Lula, eu também quero estar junto do prefeito João Campos. Mas, eu estou aqui para dizer, Vossa Excelência, que é com muita alegria e satisfação que a tua voz também está junto desse pedido que fizemos ainda no ano passado, outubro do ano passado, e que ontem eu tive a felicidade também com essa caixa de ressonância, como diz Almir Fernando, de mais uma vez fazer essa discussão que deve ser uma pauta conjunta da Câmara Municipal da Saúde do Recife. Tomara que todos nós, Miriam, possamos nos unir para cobrar ao consórcio o Grande Recife a urgência do retorno da meia-passagem aos domingos e feriados. A desculpa, de forma correta, naquele momento, de diminuir o fluxo de pessoas no momento de pandemia, foi importante. Mas, hoje, com o retorno da economia, da atividade de lazer é necessário e aí eu faço um, eu me torno a sua voz também nessa tribuna de hoje. A meia-passagem deve voltar para já. E aí, eu quero, junto com vocês, com toda a Câmara Municipal da cidade do Recife, engrossar esse coro. A Câmara Municipal precisa ser ouvida. Esse trabalhador precisa ter o direito de ir e vir para ter o seu lazer no dia de domingo, como é costumais e costumeiro. E sempre foi, inclusive, ajuda muito a economia no nosso município. Então, Osmar, obrigado também, te peço obrigado por estar engrossando esse coro, dizer que eu e vocês juntos vamos falar muito alto para que essa meia-passagem volte ao Grande Recife de Transportes, o Grande Recife de Transportes, consórcio do Grande Recife de Transportes. Muito obrigado, Osmar. Incorporo a sua parte, meu líder, Rinaldo Júnior, porque esse debate é muito importante para o povo. E eu quero aqui deixar claro que isso aqui é a casa de Zé Mariano. Nós podemos fazer um requerimento junto para apresentar esse requerimento na próxima segunda-feira. Inclusive, o requerimento, Rinaldo Júnior, vou propor aqui ao vereador Luiz Dostack também, para que a gente possa assinar. tirar uma comissão, uma frente parlamentar aqui, para ir lá ou falar com o governador, ou falar com os dois secretários, o secretário Tomé, que é um camarada que tem compreensão sobre esse debate. Mas quero ouvir o vereador Luiz Dostack. vereador Osmar, vereador Osmar, o seu requerimento, ele é muito importante. O vereador Rinaldo já falava que em determinado momento colocou esse ponto, tem discutido na casa esse ponto. Em determinado momento também, em 2016, eu estive aqui, fiz um movimento muito grande, que o BRT não tinha direito de meia passagem, no BRT, era só nos anos comuns, e a gente conseguiu ali que o BRT passasse até meia passagem, porque no domingo não tinha, se pagassem dinheiro, você não tinha direito a meia passagem, mas tudo isso se perdeu e você, vereador Osmar, teve a sensibilidade de ver esse momento, o momento onde as pessoas não estão tendo o direito da meia passagem. Você teve a sensibilidade de perceber isso, que a pandemia deixou e ficou. Então, esse requerimento vem num momento muito extraordinário para a nossa sociedade. É muito importante que você sabe que isso é bom para a cultura, isso é bom para a sociedade, isso é bom para as pessoas que vêm da periferia, que não tem, muito a ver, quer fazer um passeio, quer vir no Marco Zero, um lugar tão lindo na nossa cidade e não tem, e não tem ali o direito de se deslocar porque a passagem é cara. Então, parabéns, vereador Osmar Ricardo, parabéns por estar colocando esse requerimento e pode ter certeza que o nosso mandato vai estar junto ao seu mandato nesse momento tão importante para o povo da cidade do Recife. Incorporo, vereador Luiz Dostaco, todas as suas palavras e quero aqui dizer que o requerimento não é nosso, esse requerimento vai ser da Casa Zé Mariano porque é um debate importantíssimo para a cidade do Recife. É isso que a gente tem que tratar aqui. Aqui tem alguns vereadores que tratam do eu, do eu, e aí é bonito ouvir sua voz, ouvir Rinaldo Júnior e os demais vereadores. Ontem teve um debate aqui caloroso, importantíssimo, tevemos divergência no final do debate da Frente Parlamentar LGBTQIA+. mas quero dizer, vereador Luiz Dostaco, como a vereadora Dani Portela colocou aqui sobre a marcha da maconha, vereadora, eu quero dizer a vossa excelência que eu fui um dos fundadores junto com o Ingrid e com o Eduardo e com outros companheiros que fiz vários debates aqui em audiências públicas e enfrentamento inclusive vereador com vossa excelência que hoje me inspira como pessoa também, como uma pessoa evangélica, mas me inspira como um homem, como cidadão recifense. Você sabe disso, o grande respeito que eu tenho a vossa excelência. Mas quero dizer que esse desconto foi criado em 2017, em 2020, foi suspenso por conta da pandemia e é preciso que essa casa vereador Reinaldo Júnior coloque sua voz segunda-feira no requerimento e a gente precisa tratar ver como é que fazer esse requerimento esse requerimento para criar uma comissão para ir ao governador e a Tomé França que é um cara sensível inclusive é um secretário que na hora que você ligar para ele ele atende, viu? Se ele não atender ele retorna minutos depois. É difícil ver isso na Prefeitura do Recife mas no Governo do Estado a gente vê sempre secretários que a gente liga e retorna e quero dizer aqui Reinaldo Júnior vereador Reinaldo Júnior eu quero a sua atenção quero dizer que a gente vai estar no mesmo palanque, viu? Lula, Danilo e Tereza Obrigado, senhor presidente Obrigado, vereador Peço ao secretário que dê Ah, coloco o requerimento em discussão ou continuo em discussão votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.801 5.803 5.804 5.807 e 5.820 todos de 2022 e todos de autoria do vereador Wilson Batista Coloco os requerimentos em discussão não havendo quem queira discutí-los em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.802 5.861 5.862 5.864 5.866 e 5.867 todos de 2022 e todos de autoria do vereador Chico Kiko Coloco os requerimentos em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.805 5.806 5.808 5.809 e 5.903 todos de 2022 e todos de autoria do vereador Doduel Varela Coloco os requerimentos em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.810 de 2022 de autoria dos vereadores Ivan Moraes e da vereadora Dani Portela Coloco os requerimentos em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.830 5.877 e 5.973 todos de 2022 e todos de autoria do vereador Ivan Moraes Coloco os requerimentos em discussão em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.814 5.815 5.816 5.817 5.818 5.819 5.821 e 5.944 todos de 2022 e todos de autoria do vereador Marco Aurélio Filho Coloco os requerimentos em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.824 5.825 5.826 5.827 5.828 5.829 5.858 5.863 5.865 5.872 e 5.938 todos de 2022 e todos de autoria do vereador Almir Fernando Coloco os requerimentos em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados Discussão única dos requerimentos 5.833 5.834 5.835 5.836 5.837 5.838 5.839 5.840 5.841 5.852 5.853 5.854 5.855 5.855 5.856 5.925 5.926 5.942 5.943 5.945 5.946 5.947 5.948 5.950 5.950 5.960 5.960 Todos de 2022 5.949 5.950 5.950 5.940 5.949 5.948 Coloco os requerimentos sem discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5.842, 5.843, 5.844, 5.845, 5.846, 5.847, 5.848, 5.849, 5.850 e 5.851. Todos de 2022 e todos de autoria do vereador Zé Neto. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5.874, 5.876, 5.878, 5.879, 5.880, 5.882, 5.883, 5.884, 5.885, 5.886, 5.888, 5.889, 5.890, 5.891, 5.893, 5.895, 5.896, 5.897, 5.899, 5.901, 5.902, 5.904, 5.905, 5.906, 5.907, 5.908, 5.909, 5.910, 5.911, 5.912, 5.914, 5.917, 5.918, 5.919 e 5.921. Todos de 2022 e todos de autoria do vereador Eduardo Marques. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.875, 5.881, 5.887, 5.892, 5.894, 5.898, 5.920, 5.934 e 5.937. Todos de 2022 e todos de autoria do vereador Joselito Ferreira. Coloco todos os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.924, 5.927, 5.928, 5.929 e 5.930. Todos de 2022 e todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.939 e 5.940, todos de 2022 e todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos, 5.941, de 2022, de autoria do vereador Tadeu Calheiros. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discuti-los, secretária. V. Exª tem um tempo regimental. Bom dia, bom dia a todos, a todos que nos acompanham. Bem, esse requerimento, tenho certeza que vai ser aprovado, é um requerimento para cumprir o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Nós temos, na emenda constitucional, nº 120, barra 2022. No último dia 4 de maio, Rinaldo Júnior, o Senado Federal aprovou a PEC 09, de 2022, que prevê o pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, um vencimento não inferior a dois salários mínimos, o que equivale a R$ 2.424,00, em 2022. A referida norma prevê ainda que o pagamento desses servidores ficará a cargo da União, que deverá repassar os recursos financeiros necessários para os estratos dos estados, distritos e municípios. Ou seja, isso não vai repercutir em custos para o município. A exclusão desses valores para fins do cálculo de limites de despesas com o pessoal. Então, como eu já disse, a aplicação do piso não trará qualquer impacto financeiro ou orçamentário ao município. Atualmente, essa valorosa categoria recebe um vencimento de R$ 1.573,25. E, conforme o anexo da lei que já mencionamos, esse valor vai aumentar em R$ 850,75. Então, esse requerimento visa para que o município cumpra o piso salarial dessa categoria, o que vai trazer um impacto financeiro muito importante para esses profissionais. Um aumento de R$ 875,00 vai trazer uma séria, uma notória mudança na qualidade de vida desses profissionais, que vão poder exercer ainda melhor, com mais tranquilidade dentro de casa, a sua profissão. E a gente sabe o quão importante é a profissão dos agentes comunitários, dos agentes de combate a endemias. Então, a gente cobra que esse piso seja aplicado aqui em Recife, o mais rápido possível, porque já teve a lei que precisa ser sancionada, mas precisa ser aplicado aqui. Então, a gente conta com apoio. Como eu disse, não vai trazer nenhum impacto orçamentário financeiro para o município, mas vai trazer um impacto orçamentário financeiro para esses trabalhadores de forma muito positiva. Então, não tem como a gente não aprovar e não trabalhar junto com a Prefeitura do Recife para que esses agentes consigam receber esse merecido reajuste. Eu concedo a parte agora para a Dani Portela. Eu queria parabenizar a V. Exª, vereador Tadeu Calheiros, quem tem defendido a saúde nas suas mais diversas formas e parabenizar pela iniciativa e somar nessa cobrança. Lembrando só ao meu lado, professora de História, que eu acho bem importante, que essas duas categorias de agente de endemia e de agente de saúde remontam ao século XX, quando no Brasil a gente combatia, naquela época, a febre amarela. E hoje, séculos depois, a gente está um século depois, e essa categoria ainda se faz tão necessária no combate a várias doenças que já deveriam ter sido erradicadas, como zika, chikungunha e várias outras questões. Eu perdi o meu pai para a chikungunha, por complicação da chikungunha. Então, mais do que ninguém valoriza esses agentes, e lembrando do quanto eles são importantes para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, e que eles atuam justamente em áreas que são mais precárias de outros serviços, onde há problema em relação a esgoto, onde a água muitas vezes não chega nessas torneiras. Então, são agentes que estão lá, próxima à população, o mais próximo possível, e que precisam, sim, ter o piso aplicado, e que precisam, sim, ser contratados, chamados no concurso, como a gente já discutiu muito isso aqui, preencher as vacâncias, mas, sobretudo, receber salário justo e digno por uma função tão antiga e tão importante, não só para essa cidade, mas para o nosso país inteiro. Parabéns, vereador. Obrigado, Dani Portela. Incorporo totalmente a parte. Passo a parte para Rinaldo Júnior. Vereador, doutor Tadeu Calheiros, essa é mais uma pauta que eu vou pedir à União à Câmara Municipal da Cidade do Recife. Assim que o projeto for sancionado pelo presidente, aliás, por esse que está aí na presidência, eu faço questão de pegar na tua mão, na mão dos trabalhadores, conversar com o prefeito João Campos, para, urgentemente, o piso seja cumprido. Precisamos aguardar, né, para que esse cidadão melhorou agora, né, que está aí na presidência, até dezembro, se Deus quiser, sancione e a gente possa, de mãos dadas, pedir ao prefeito João Campos que cumpra o piso da categoria. Inclusive, Vossa Excelência, eu quero lhe parabenizar também por outro fator. As nomeações, e o prefeito João Campos tem feito isso, praticamente todo trimestre, tem nomeação de agentes de saúde, tem nomeação de profissionais ligados à saúde, eu sei que essa é a tua pauta, e eu sei que as coisas estão andando. E é muito importante, isso é uma forma, isso é uma prática que eu sempre defendo, a Câmara Municipal, ela se une, e deixa de lado algumas pautas de debate acalorado, mas, quando é para ajudar a população, a gente precisa estar sempre unido. E essa é uma pauta que eu passo a questão de me unir ao teu mandato, para que assim que chegue, assim que for sancionado o piso da categoria, a gente possa aqui brigar por isso. Parabéns, Tadeu. Obrigado, vereador Rinaldo. Passo a parte agora para o vereador Alcides Cardoso. Obrigado, vereador Tadeu Calheiros. Falando em saúde, eu quero aproveitar aqui para fazer uma reflexão de todos os vereadores. Todo mundo sabe que está faltando leite para as criancinhas. Eu quero até... Presidente Pela Horta, esse é fuga ao tema. O tema que está sendo discutido aí é o requerimento do vereador Tadeu Calheiros. Toma em trata de saúde também, a prefeitura. Solicito ao vereador a parte antes que se retenha a discussão dos requerimentos, por favor. Ah, é? Não pode falar não das criancinhas que estão morrendo? Infelizmente, vereador, o senhor pode falar. Muito obrigado. Não, muito obrigado, muito obrigado. Mas, uma parte... A oposição está sendo cerceada mais uma vez. Quero agradecer os apartes. Esse papel aqui que temos feito para as nomeações dos profissionais de saúde é muito importante. A gente parabeniza as nomeações feitas. Sabemos que ainda vai precisar de mais. Tem locais que não foram nomeados, locais da cidade do Recife que ainda não foram nomeados, como a vereadora Dani Portela trouxe. A gente ainda necessita muito desses profissionais, ainda mais no período chuvoso como estamos enfrentando, onde tem acúmulo de água, acúmulo de poças, e isso favorece o mosquito Aedes aegypti de proliferar, e os agentes de combate à endemia estão ali educando, orientando, acertem nada mais justo do que as nomeações desses profissionais e que o piso seja cumprido. Alcides, não vou fugir ao tema aqui, mas me solidarizo a esse assunto que estou brigando para que melhore a saúde do Recife, nele também, só não vou abordá-lo aqui agora para não fugir ao tema, mas só solidarizo a esse tema. Muito obrigado, e vamos sim, Rinaldo, vamos juntos, todos juntos, para que esses profissionais consigam esse reajuste tão importante para essa categoria. Obrigado. Continua em discussão, requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5.949 e 5.951, todos de 2022 e todos da autoria do vereador Renato Antunes. Alco, os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discutí-los, em votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos 5.952, 5.953, 5.954, 5.955, 5.956, 5.957, 5.958, 5.959, 5.961, 5.962, 5.963, 5.964, 5.967, 5.968, 5.969, 5.970 e 5.971. Todos de 2022 e todos da autoria da vereadora Michelle Collins. Alco, os requerimentos em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Discussão única do requerimento 5.965, de 2022, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Coloco o requerimento em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada. Discussão única do requerimento 5.966, de 2022, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Alco, o requerimento em discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 6.155, de 2022, de autoria do vereador Renato Antunes. Coloco o requerimento em discussão, em votação, aprovado. Segunda discussão, do parecer número 144, de 2022, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei número 372, de 2021, de autoria do vereador Fabiano Ferraz. Coloco em discussão o parecer, em votação, aprovado. Segunda discussão, dos pareceres número 17 e 101, todos de 2022, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 368, de 2021, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em discussão o pareceres em discussão, não havendo quem queira discuti-los, em votação, aprovados. Primeira discussão, dos pareceres números 125 e 35, todos de 2022, respectivamente, das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei número 381, de 2021, de autoria da vereadora Dani Portela, bem como das emendas supressivas da relatoria da Comissão de Legislação e Justiça. Coloque em discussão. Gostaria de discutir, excelência. Coloque em discussão os pareceres, vereadora tem um tempo regimental. Obrigada. 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 Bom dia a todos e todas. Quase boa tarde. Eu não vou usar todo o tempo de discussão, vou ser bem breve, apenas para justificar que, em virtude dos debates feitos anteriormente, eu decidi ouvir a bancada e tentar chegar no consenso para que realmente esse projeto ele seja mais adiante aprovado. Só queria lembrar que justamente esse projeto ele dispõe sobre a proibição, a homenagem de violadores de direitos humanos no município do Recife. E é interessante a gente observar que Recife, ele vai no sentido de lutar por uma aprovação que outros municípios já têm feito, projetos semelhantes foram aprovados em Garaçu em Olinda, em Goiânia, em Fortaleza, em São Paulo. O Estado de Pernambuco já tem um vessa sobre uma matéria muito próxima do que trazemos aqui em âmbito municipal, mas eu não vou me aprofundar, eu só queria dizer que hoje nós vamos propor uma emenda, eu queria pedir para propor uma emenda de plenário, um substitutivo a esse projeto de lei ordinária de número 31, para que ele volte no tempo devido às comissões e retorne para um debate com mais colaborações dos demais vereadores e vereadoras dessa casa. Então, esse substitutivo, ele incorporou a orientação da emenda que foi suprimida pela Comissão de Legislação e Justiça e algumas outras modificações debatidas, e aí ele volta para poder ser amplamente discutido e posteriormente votado na tribuna e também no plenário dessa casa legislativa. Obrigada. Senhora Presidente, pela ordem, só para entender, a vereadora Dani Portela apresentou uma emenda de plenário, o projeto vai ser retirado de pauta e votar as comissões. É isso? Obrigada. Devidamente conferido aqui pelo nosso legislativo, foi apresentado pela vereadora autora do projeto de lei no substitutivo e, sendo assim, ele retorna para as comissões. Primeira discussão do parecer número 504 de 2021 da Comissão de Legislação e Justiça opinando pela aprovação do projeto de lei número 112 de 2021 de autoria do vereador Doduel Varela. Coloco os pareceres em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovado. Discussão dos pareceres número 43 e 102 todos 2022 das Comissões de Legislação e Justiça de Educação e Cultura e Turismo e Esporte opinando pela aprovação do projeto de lei número 373 de 2021 de autoria do vereador Fabiano Ferraz. Coloco os pareceres em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados. primeira primeira discussão dos pareceres 110 59 e 13 todos de 2021 respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça de Educação Cultura Turismo e Esporte e de Saúde opinando pela aprovação do projeto de lei número 48 de 2022 de autoria da vereadora e professora Ana Lúcia. Coloco os pareceres em discussão solicito ao primeiro secretário que possa assumir a presidência para que eu faça a discussão. Uma honra senhora presidente assumir aqui a presidência desta reunião. senhora presidente senhores vereadores vereadoras público que estão nas galerias esse projeto de lei ele para nós tem um valor muito grande ele traz uma temática de muita importância para as famílias sobretudo para os pais que precisam ter esse apoio vereador Rinaldo Júnior esse braço para identificar mais do que rapidamente esse mal que acomete sobretudo os bebês recém-nascidos. Essa doença quanto mais rápida ela foi identificada sobretudo porque ela apresenta sinais mais rápido ainda as famílias podem ter assistência. e a proposta desse projeto de lei nosso é que nós tenhamos uma semana de prevenção e todo todo professor professora todo aquele que faz educação tem dá muito valor vereador Felipe Lecrim há semanas que tragam prevenções que tragam campanhas palestras porque informação é poder e todas as vezes que nós nos apropriamos de informações importantes nós temos como enfrentar e essa doença o retinoblastoma que nós propomos aqui que na semana que a semana municipal de prevenção traga orientação para que nós possamos combater esse mal que acomete sobretudo bebês recém-nascidos ainda é muito desconhecido é um universo desconhecido para as pessoas para as famílias sobretudo para os pais então nesse projeto nós colocamos aqui a importância de dar publicidade de fazer com que os pais identifiquem e tenham acesso aos serviços de saúde porque existem existe inclusive uma lei sancionada que dá garantias à família de ter o teste feito ainda quando o bebê recém-nascido então o nosso nosso projeto ele traz a importância dessa semana de caráter preventivo que traga orientações às famílias e assim os pais possam identificar rapidamente esse tipo de doença e terem o suporte e o apoio dos órgãos públicos e assim enfrentarem não mais tão só como hoje nós temos casos que as famílias descobrem e não contam com esse apoio recentemente nós tivemos aí um jornalista que teve a sua filha acometida pela retinoblastoma e ele publicou deu publicidade a isso e isso foi muito importante para outras famílias que vivenciam essa batalha então esse nosso projeto tem dar essa importância a uma semana municipal de prevenção e orientação e combate a retinoblastoma e nós contamos aqui com o apoio dos nossos pares para que esse projeto saia dessa casa e o prefeito logo logo sancione e nós possamos contar com esse instrumento importante de suporte às famílias do Recife muito obrigada Obrigado vereador e professora Ana Lúcia para informar os vereadores e vereadoras devolvo a presidência dos trabalhos à vereadora professora Ana Lúcia Continua em discussão os pareceres não havendo mais quem queira discuti-los em votação aprovados Primeira discussão dos pareceres número 157 e 85 de 2022 respectivamente das comissões de legislação e justiça de educação cultura turismo e esporte opinando pela aprovação do projeto de lei número 92 de 2022 de autoria da vereadora Cida Pedrosa Coloco os pareceres em discussão não havendo quem queira discuti-los em votação aprovados Primeira discussão dos pareceres número 164 e 116 de 2022 respectivamente das comissões de legislação e justiça de educação cultura turismo e esporte opinando pela aprovação do projeto de lei número 131 de 2022 de autoria do vereador Felipe Alecrim Coloco os pareceres em discussão em votação aprovados cerrada a ordem do dia presidente pela ordem presidente eu queria pedir vossa excelência a verificação do coro solicito ao primeiro secretário que faça a verificação do coro por gentileza vereador vereador Alcides Cardoso entre manobra baixa da situação vossa excelência vossa excelência precisa respeitar o regimento a gente está fazendo a verificação de coro por favor por gentileza respeita o regimento vossa excelência vossa excelência respeito ao regimento vereador Alcides Teixeira Neto vereador Almir Fernando vereadora professora Ana Lúcia presente vereadora Andresa Romero vereador Chico Kiko vereadora Cida Pedrosa vereador vereadora Dani Portela vereador Dilson Batista vereador Doduel Varela vereador Eduardo Marques vereador Heriberto Rafael vereador Fabiano Ferraz vereador Felipe Alecrim vereador Felipe Francisco vereador Fred Ferreira vereador Helio Guabiraba vereador vereador Ivan Moraes vereador Jairo Brito vereador José Lito Ferreira vereador Júnior Bocão vereador Luiz Eustáquio vereador vereador Marco Marco Aurelio Filho vereador Marco de Bria Júnior vereadora Michele Collins vereador vereadora Natália de Menudo vereador Osmar Ricardo vereador pastor Júnior Técio vereador Paulo Muniz vereador professor Mirinho vereador Renato Antunes presente secretário obrigado vereador vereador Samuel Salazar vereador Tadeu Calheiros vereador Wilton Brito vereador Zé Neto presente senhora presidente vereador senhora presidente terminamos a consulta da verificação de quórum temos cinco vereadores presentes vereadora pela ordem solicito ao legislativo por gentileza verifique se tem algum vereador logado no sistema por favor estou pedindo pela ordem a sessão não acabou ainda vereador acrescente um vereador logado por gentileza senhora presidente temos então com a presença de Jairo Brito temos seis vereadores presentes seis não sete vereadores presentes com a presença da vereadora Natália de Menudo também sete vereadores presentes na reunião pela ordem vereadora vereador Renato Antunes o vereador Reinaldo Júnior pediu a luz do regimento verificação de quórum e está no direito dele porque é regimental mas eu quero que conste em ata porque também está no regimento que todos os vereadores citados que foram chamados e não estão presentes por qualquer que seja o motivo seja descontado do salário ausência porque se foi pedir verificação de quórum foi pedido então tem que arcar com a consequência de não estar no plenário a pedido do vereador Reinaldo Júnior não estão presentes no plenário pela ordem presidente pela ordem pela ordem infelizmente hoje eu vou poder dizer que fui cesseado pela situação isso foi uma baixaria da situação ou seja eu tenho a agradecer que é sinal que a minha voz está funcionando aqui tiveram medo do que eu ia falar hoje mas hoje eu falarei ainda em raio do jornal ou vou fazer um vídeo não interessa não vão me calar a situação não vai me calar vocês vão ter que me engolir porque o que aconteceu aqui agora foi uma baixaria nessa casa uma baixaria e baixo calão entendeu saiu todos estavam todos aqui concordo tem que ser descontado o salário eu quero ser descontado o salário vou para o ministério público vereadores e vereadoras oito vereadores presentes com a presença do vereador Tadeu Calheiros continua a nossa reunião daremos seguimento à reunião solicito aos tem oito tem oito pois é vereador preste atenção na reunião que a gente está dando continuidade tem quórum você está está tendo quórum solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do prolongamento da ordem do dia não havendo prolongamento da ordem do dia não havendo prolongamento da ordem do dia e tendo ainda tempo já é uma hora tendo tempo darei início à lei à chamada dos vereadores inscritos para o grande expediente primeiro vereador inscrito vereador Marco de Bria Júnior segundo vereador inscrito vereador Marco Aurélio Filho terceiro vereador inscrito vereador Doduel Varela quarto vereador inscrito vereador Rinaldo Júnior quinta vereador inscrito a vereadora Dani Portela sexto vereador inscrito vereador Luiz Eustáquio sétimo vereador inscrito vereador Chico Kiko oitavo vereador inscrito vereador Alcides Cardoso vossa excelência tem o tempo regimental vereador bom dia a todos infelizmente eu não vou poder bom dia vereador Tadeu Calheiros Renato Antunes secretário eu quero dizer que o que tentaram fazer nessa casa agora foi vergonhoso foi vergonhoso mas tudo bem vamos em frente e a gente vai aprendendo vai ficando com casca se chama casca mas vamos lá hoje eu venho aqui falar um pouco do que todo mundo está acompanhando aí inclusive ontem foi mídia é nacional que é a falta de leite de UTI para as crianças e bebês que estão sofrendo aí desse problema expiratório mais uma vez né uma falha da prefeitura e do governo do estado ambos coincidentemente do PSB do PSB então assim eu quero dizer que infelizmente ontem um bebê de 11 meses veio a falecer por questão da falta de leite né a mãe de Javi de um mês teve que ir às redes sociais eu recebi esse vídeo por isso que eu estou aqui hoje eu recebi o vídeo na minha rede social dela de uma amiga dela fazendo esse vídeo solicitando que pudesse ser atendida porque não tem leite então assim é uma coisa que só é falta de gestão aí está o Recife Pernambuco lá no Jornal Nacional por falta de gestão do prefeito enquanto isso enquanto isso o prefeito João Campos é um dos responsáveis por formar a base de propaganda olha aqui do governo de Lula ontem pegando fogo aqui faltando leite de UTI e o prefeito João Campos em São Paulo entendeu tratando da campanha de Lula a cidade caindo de chuva e não é que eu estou falando aqui sobre chuva não os bebês aqui precisando de leite de UTI e ele em São Paulo lá sentadinho junto de Lula em vez de resolver a situação da cidade dele está aqui matéria de jornal certo continuando ele na campanha de 2000 aí é que eu estou para que isso aqui hoje na campanha de prefeito ele prometeu fazer um hospital né um hospital com custo de 42 milhões foi prometido na campanha do prefeito João Campos até hoje não tem nenhum terreno está sendo prometido esse hospital para ser iniciado em 2023 ou seja mais uma do modo operando do PSB com certeza essa obra é uma obra midiática que vai ser lançada na campanha de 24 na tentativa de reeleição do prefeito e não vai ser terminado então esse hospital também infantil não aconteceu era um hospital infantil com custo de 42 milhões esse hospital não aconteceu né e eu quero aqui realmente citar aí eu vou ter que ler uma aspa as aspas que ele abriu durante a campanha na no discurso dele a gente já mostrou que o que a gente diz que vai fazer a gente faz e com a gente e como a gente cuida da saúde tem que cuidar da criança porque se a gente cuida da criança a gente garante a construção do futuro tenho a convicção que a gente está fazendo a coisa certa afirmou João Campos em sua campanha ou seja ele falou especificamente de crianças especificamente de crianças prometeu um hospital um valor de 42 milhões e nada até agora aconteceu está aqui ontem fila por vaga em UTI infantil vereador Tadeu Calheiros que o senhor vem batendo muito sobre isso aqui também faltando médico faltando medicamento e agora leitos e não são muitos não para a gente mas para as famílias são 100 leitos 93 leitos 93 crianças e bebês aguardam na lista de espera por leito de UTI diz Ministério Público de Pernambuco e aqui está exatamente a construção do hospital da criança é o novo carro-chefe da campanha de João Campos ou seja foi carro-chefe imagine se não tivesse sido foi carro-chefe da campanha de João Campos foi carro-chefe então eu venho aqui hoje dizer que infelizmente a nossa prefeitura está abandonada ontem volta a falar ontem enquanto aqui as crianças estão sofrendo as mães as famílias primeiro assim me solidarizar com todos estão precisando nesse momento tem crianças aí precisando morrendo estão apelando por sorte a mãe de Javi conseguiu uma UTI porque foi para apelo mesmo todo mundo foi um apelo foi um sortudo mas ontem perdemos de 11 meses uma criança de 11 meses já com essa doença não assim é questão de gestão é questão de gestão minha gente enquanto isso o prefeito está lá cuidando da campanha do ex-presidiário está cuidando da campanha do ex-presidiário que foi condenado e preso mas agora eu quero dar uma parte ao vereador Renato Antunes vereador Assides parabéns pelo discurso mas não é pelo discurso político não é pela clareza e pelos dados que a vossa excelência traz a essa tribuna para lembrar o povo do Recife que a gente tem memória a gestão de João Campos a gestão do PSB na verdade está acostumada a fazer propaganda e não cumprir e tentar seciar o direito de quem pensa contrário o que acabamos de ver aqui tentativa de acabar com a sessão porque saber que vossa excelência ia falar com coração para o povo do Recife de um problema que é recorrente não se trata saúde com promessa toda campanha majoritária do PSB tem um hospital novo a ser construído e a restauração caindo o teto os hospitais sem profissionais que são competentes mas sem a devida valorização e o que a gente vê mais uma vez a campanha do PSB prometendo hospital infantil e a gente vê aí pela imprensa pelas redes sociais hoje que graças a Deus é um instrumento poderoso que a opinião pública usa não é para constranger não é para mostrar para o político que o que ele faz não é favor é obrigação cuidar da saúde não é favor de político não é obrigação moral e em vez de estar preocupado com eleição deveríamos estar preocupado de fato é com a saúde do nosso povo e crianças que estão morrendo vossa excelência traz um dado concreto hoje e usa essa tribuna legítima que te foi dada de forma republicana e que alguns usam um regimento para te impedir de falar mas é importante que o Recife saiba que nesta casa a oposição não faz pirraça não mostra a realidade pequena ou não ela é acirrada e mostra o que nós não queremos para o Recife o que nós não queremos é propaganda o que queremos é mais ação para que não morram crianças como está morrendo então vossa excelência traz aí um discurso duro mas na dureza do seu discurso o nosso apelo é que haja sensibilidade dessa gestão que pare de prometer e de brincar com a saúde alheia e faça o que deve ser feito investir onde deve ser investido e não o que nós vimos na aprovação da lua aqui nesta casa que vossa excelência participou milhões sendo tirado de áreas tão sensíveis e importantes e colocado em propaganda em ano eleitoral parabéns vereador por sua sensibilidade pela luta somos poucos mas não vão calar as nossas vozes pelo Recife vamos continuar fazendo o trabalho que torna a falar não é favor é obrigação muito obrigado vereador Renato Antunes incorporo totalmente sua parte e já passo a parte para o vereador Felipe Arequim obrigado vereador Alcides Cardoso eu quero parabenizar a vossa excelência pelo discurso pela coragem de denunciar o caos que hoje vive a saúde aqui na cidade do Recife no estado de Pernambuco todos nós parlamentares certamente todos os dias recebemos reclamações de pessoas que não têm acesso à saúde faltam médicos faltam exames médicos as pessoas não conseguem agendar exames médicos a infraestrutura é inadequada os profissionais não conseguem exercer bem a sua missão o seu trabalho e nós vemos o governo do PSB fazer investimentos em propagandas que não são condizentes com a realidade que se vive aqui no Recife o que se mostra vereador na propaganda é muito diferente da realidade que se vive aqui na nossa cidade e no nosso estado e nós precisamos mudar essa realidade nós precisamos de sensibilidade do governo de políticas públicas que transformem de verdade de fato a vida da população da cidade do Recife do estado de Pernambuco e nós temos sim uma grande oportunidade de mudar o que está aí e por isso nós estaremos sempre unidos aqui como oposição trazendo a luz da verdade para que as pessoas possam ver a realidade daquilo que acontece na nossa cidade e no nosso estado então mais uma vez parabéns pela sua desenvoltura pela sua coragem pela sua sensibilidade de mostrar o que está acontecendo aqui na nossa cidade muito obrigado vereador Filipe Alecrim Alecrim incorporo totalmente sua parte contudo dizendo como vocês falaram aí é um governo atualmente mediático por isso que tem que se gastar com propaganda e tirar da saúde da educação e da segurança e botar o dinheiro para a propaganda porque eu digo e já repeti milhões de vezes eu queria morar no Recife daquela propaganda da televisão daquelas escolas daqueles hospitais da segurança que eles mostram que a gente tem então assim eu agradeço a oposição toda hoje que foi unida aqui segurando essa sessão porque como quiseram fazer era para realmente calar nossas vozes e não conseguimos e não conseguiram agradeço vereador Renato Antunes Tadeu Calheiros Filipe Alecrim e a todos foi muito importante e quero deixar aqui realmente frisado sua posição propositiva se ouvir e peço encarecidamente que a prefeitura resolva esse problema presidente são 93 crianças bebês que estão para perder a sua vida não é brincadeira isso é questão de gestão isso é questão de gestão entendeu falta de gestão mais nada e eu peço encarecidamente que o prefeito resolva em vez de estar em São Paulo cuidando da campanha do ex-presidiário ontem sentadinho lá esteja aqui na sua cidade para resolver esse problema do Recife eu dou a parte à vereadora Michele Colles vereador eu queria só parabenizar a vossa excelência por trazer esse tema à tribuna dessa casa e dizer que é um assunto muito triste realmente ontem eu visitei todas as UTIs do hospital Barão de Lucena e eu fiquei chocada com as cenas que eu vi são muitas criancinhas muitos bebês e o impressionante é que eles têm mais ou menos a mesma faixa etária 30 dias até um ano então é um surto é algo que pegou todo mundo de surpresa as mães morreu um bebê ontem hoje morreu outro bebê e realmente a gente está muito preocupado e aí eu estou recebendo também das maternidades de Recife que estão nas policlínicas esperando vaga de UTI então é um problema realmente que o governo do estado eu visitei o hospital Barão de Lucena que era aqui registrar a competência e daqueles médicos ali auxiliares técnicos de enfermagem eles estão ali se desdobrando e o hospital é muito bem estruturado mas não dá conta da demanda então precisa realmente de uma operação de guerra nesse momento do governo do estado porque não é só em Recife é outros municípios que estão vindo para cá então é necessário urgente que haja uma intervenção do governo do estado porque o que eu detectei ontem que não é um problema do hospital Barão de Lucena como eu fui chamada pelas mães lá mas é um problema da saúde pública do estado de Pernambuco que precisa ser resolvido parabéns vereador por trazer esse tema muito obrigado vereadora Michelle Collins incorporo totalmente sua parte quero finalizar aqui agradecendo a todos a oposição em especial e fazer realmente esse apelo são crianças que estão inclusive voltando acho que foi a Helena Moura vereador Tadeu Calheiros que fecharam as portas não receberam mais crianças não é a Helena Moura então assim são crianças minha gente como qualquer um mas são crianças que estão falecendo a vereadora já trouxe aqui outra morte ontem teve um hoje outra por falta de 100 leitos minha gente não pode numa cidade como o Recife no estado de Pernambuco 100 leitos se resolve com gestão é querer resolver é querer botar o problema na mesa e resolver nada mais raramente do que isso espero que nossa voz seja ouvida e que seja solucionado o problema porque são vidas que estão em jogo outra coisa vocês vão ter que me engolir vamos lá muito obrigado obrigado vereador próximo vereador inscrito para o grande expediente vereador Zé Neto vereador Felipe Alecrim vossa excelência ok vereador vereador Osmar Ricardo vereador Samuel Salazar vereador Tadeu Calheiros vossa excelência tem um tempo regimental mais uma vez agora já boa tarde a todos Alcides eu não apartei porque eu acho que 3 minutos seria pouco para eu falar o que eu queria falar e deixei para vir fazer aqui pela inscrição e falei para você durante a sessão não se preocupe que nossa voz não vai ser calada nunca se a gente não falasse na sessão a gente ia para a frente da câmara e falava hoje a gente tem várias ferramentas de comunicação que permite a gente poder se comunicar com o nosso público com a cidade então vamos ficar com essa certeza de que nunca vamos nos calar e que a gente vai ser a voz que o Recife precisa para trazer as transformações necessárias esse assunto que foi trazido aqui que você trouxe aqui hoje e que eu também venho trazendo nos últimos nos últimos meses desde o início do meu mandato ele é de extrema importância e a gente traz a fala técnica vocês já me ouviram aqui N vezes falando do problema de vacinação mas isso desde o ano passado com projetos de leis para que a vacinação vá para dentro das escolas e onde é que isso implica hoje a gente tem apenas 15% na cidade do Recife de cobertura para crianças da vacina da gripe e estavam me perguntando Tadeu é normal porque está com tantos casos em criança é essa baixa cobertura vacinal o que implica um maior adoecimento de quadros virais quadros virais respiratórios que se complicam com infecções bacterianas e aí estamos com as emergências super lotadas todos os dias Renato Antunes eu tenho recebido ligação dos profissionais que a vereadora Michele Collis sintou que também toca um serviço e eu preciso fazer uma não é nenhuma correção um esclarecimento em algumas falas quando a gente fala faltam médicos e está faltando mesmo médico no serviço mas não falta médico querendo trabalhar no serviço público é bom que isso fique registrado Recife Pernambuco tem médico suficiente para poder trabalhar nos serviços falta que eles estejam lá no serviço seja por nomeação seja por contratação isso é que falta mas todos os dias eu recebo pedido de ajuda dos profissionais que não estão aguentando não estão dando conta claro que eu vou trazer aqui um dado que é até favorável para o governo do estado o governo do estado Alcides tem tentado e eu sou testemunha disso o secretário de saúde do estado tem tentado ampliar os leitos de UTI hoje mesmo de manhã estavam falando comigo ao telefone para ampliar mais cinco leitos de UTI em um determinado hospital do estado mas infelizmente na prefeitura do Recife eu não tenho visto uma movimentação sequer para isso o que eu tenho é isso aqui a lista que eu recebo todos os dias talvez tenha alguns nomes que vocês não conheçam mas vão conhecer eu digo eu esclareço Budesonida disódico nasal dexiclorfenfiramina salbutamol sulfato e spray alguém pode não estar entendendo esses nomes mas tem vários nomes a lista é grande isso é aquela bombinha que muitos pais mães conhecem para as crianças que estão cansadas esse nome dexiclorfenfiramina polaramine comercialmente conhecido que usa para tosse isso é a lista de medicamentos faltando no distrito deixa eu dizer o distrito dessa vez no distrito 4 é uma lista sem fim de medicações básicas a criança chega num PSPA do distrito e não tem uma bombinha que a gente chama que é vulgarmente conhecido que você pode trazer aquele quadro inicial para dar um controle àquele quadro e aquela criança agrava e agrava vai para o Helena Moura uma UTI uma emergência superlotada que teve que fechar a porta por superlotação e por que está superlotada? porque fechou-se a pediatria da Barros Lima cobramos a prefeitura que descentralizasse ao contrário tira a pediatria da Barros Lima e junta no Helena Moura isso já foi discurso meu aqui nessa casa já foi pedido dos pediatras que reabrisse não vou nem falar do Cravo Gama talvez os mais antigos aqui se lembrem do hospital Cravo Gama um hospital infantil que ficava ali por afogados que foi fechado também nos últimos anos então por que está superlotado? porque não se investe na saúde do Recife muito menos na pediatria Alcides muito menos na pediatria vai hoje de noite na policlínica do Ibura vai ter dois no máximo três pediatras no plantão que era para ter quatro ou cinco com superlotação era para ter mais ainda então isso traz mais espera mais agravamento de quadro mais adoecimento profissional e tudo isso por que? porque não tem investimento de verdade na saúde e aí é verdade é verdade que se investe muito em propaganda se investir em comunicação é bom mas cadê a comunicação pedindo para as pessoas irem vacinar cadê a comunicação combatendo o Aedes aegypti não é propaganda mesmo é propaganda usa-se esse que foi aprovado que a gente pediu para tirar dinheiro da propaganda para botar na saúde e usa para propaganda eleitoral e isso é que é o grave Renato Antunes eu vou ficar de olho ali quando estiver perto do tempo para não deixar de você apartear viu que às vezes eu me perco aqui no tempo mas esse dinheiro gasto em propaganda numa propaganda que não é informativa que não é educacional poderia estar na saúde e está fazendo falta então o que é que a gente tem hoje é verdade nós temos uma fila de espera para UTIs temos o Estado justiça seja feita se movimentando para abertura de leito mas a prefeitura parada não se fala no assunto parece que não está tendo nada e não é ah Tadeu mas UTI é alta complexidade cadê os leitos da UTI da Covid que se desmobilizaram foram para onde cadê as máquinas cadê os leitos as camas cadê o material para a gente ampliar leito cadê a prefeitura sequer procurando as entidades médicas para poder dizer como vamos resolver esse problema não o Estado tem feito isso a prefeitura nada zero silêncio tenha faltado medicamento mas medicamento simples falta de pirona nessa lista está faltando de pirona no posto de saúde é absurdo aí pergunto por que tem tanta criança essa é a realidade posta e os profissionais que estão lá estão desesperados estão adoecidos querendo pelo amor de Deus mande mais um ou dois médicos aqui para ajudar na escala não se manda é isso que a gente tem eu passo a parte para Renato Antunes vereador a tua angústia é a angústia de milhões de recifenses de pernambucano também vossa excelência foi muito cirúrgico quando diz cadê os leitos de UTI cadê os equipamentos que foram comprados cadê os milhões que foram gastos nessa pandemia estão nos estoques foram devolvidos foram doados cadê a palavra do prefeito da cidade do Recife em relação o que está acontecendo com a saúde pública ou é só promessa porque a gente bate muito na questão da propaganda e mais uma vez vossa excelência traz um dado importante você é muito assertivo quando fala existe a boa propaganda nós não somos contra a boa propaganda a boa propaganda para educar o povo para ensinar para dizer as campanhas que existem mas a gente não vê a gente vê a propaganda política eleitoral e isso incomoda a gente vossa excelência falou do governo do estado o governo do estado tem aí o fundo de equilíbrio fiscal 10% que está tirando de empresário e a gente entrou com um pedido de informação onde é que está sendo empregado esse recurso porque não está sendo revertido para a saúde para a gente não ver o que aconteceu lá no hospital onde o teto está caindo onde as crianças se enfileiram esperando o leito de UTI e a nossa pergunta é o que está sendo feito faltar de pirona vereador é a mesma coisa todo ano vereador Ana Lúcia vossa excelência que é de educação a gente chega na escola está faltando fardamento olha todo ano tem licitação de fardamento todo ano tem que distribuir fardamento então não se pode colocar em culpa de licitação está faltando de pirona por quê? porque não tem no mercado ou porque não está se comprando se não está se comprando porque não está comprando se todo hospital se toda farmácia precisa de medicamento base pode faltar um medicamento caríssimo que tem de oncologia que às vezes é 20 mil 30 mil reais vossa excelência que é da área sabe a gente entra na justiça para que o estado possa pagar mas faltar de pirona faltar elemento base é falta de gestão vereador então vossa excelência vem à tribuna aqui não é como vereador de oposição não é como um cidadão indignado que não aguenta eu falo triste porque graças a Deus eu tenho que ser realista eu não dependo do SUS hoje eu pago um plano de saúde eu não posso ser hipócrita se eu tiver um plano com meu filho eu vou para o Esperança para o Santa Joana mas não é a realidade dona Maria que está lá na comunidade ela tem que ir para o posto de saúde e nós não podemos ficar calados vereador por isso a tua angústia hoje a angústia dessa turma que está aqui e eu acho que de todos os vereadores desta casa embora alguns que queriam parar a sessão na hora da gente falar de saúde a angústia dos 39 tenho certeza é porque a gente é cobrado também mas não é só que ser cobrado politicamente não porque dói na gente saber que tem criança morrendo em UTI e a pergunta é o que a prefeitura do Recife está fazendo não quero dizer que ela vai resolver o problema do mundo porque o problema de saúde é muito complexo vossa excelência sabe não podemos ser também aqui sabe rude ignorante dizer que tudo é culpa do prefeito mas faça alguma coisa não pode ficar fazendo campanha estando em São Paulo quando o povo está morrendo na UTI quando crianças estão esperando vagas foram montados hospitais de campanhas enormes não vou dizer fantasmas mas enormes para se tratar o covid faça-se hospital de campanha para tratar essas crianças que estão morrendo no leito aí esperando uma vaga então parabéns vereador pela serenidade técnica em trazer números infelizmente nós não temos aqui hoje vereadores da base para fazer o contraponto porque não há argumento obrigado vereador Renato Antunes tem um ditado que diz contra fatos não há argumentos e a gente não traz esse discurso aqui partidarizando querendo jogar ao bem porque eu disse que o estado tem feito em relação às UTIs pediátricas também não quer dizer que está fazendo tudo pela saúde não falta muito recurso que poderia estar sendo melhor utilizado semana passada eu tive a oportunidade de estar por mais de 20 minutos ao vivo em duas emissoras de televisão e digo e reafirmo aqui na tribuna não tem um hospital do estado e do município que não esteja em péssimas condições de estrutura física não há Renato Antunes não há um programa de manutenção predial em nenhuma unidade de saúde do estado isso deveria ser periódico por isso que o teto do HR caiu estava no jornal de novo essa semana terceira vez já vai pedir música no Fantástico infelizmente e hoje é o HR amanhã é o Hminom depois é a Policlínica Renato Marques do Ibura depois é a Policlínica de Afogados estrutura física é precária em toda a rede em toda a rede e isso é falta de que? falta de uma política séria voltada com investimentos com previsibilidade com manutenção e isso não há isso não há em nenhum segmento agora especificamente nesse problema da pediatria e é bom trazer a vocês existe todo ano uma sazonalidade que aquilo em determinado período do ano há um maior adoecimento de quadros infecciosos respiratórios e isso dura em média umas oito semanas esse ano é bem verdade que começou um pouco mais precoce mas isso é previsível e isso já vinha sendo alardeado eu já tinha gritado aqui as entidades médicas já tinham gritado para as secretarias de saúde mas a prefeitura do Recife isso aí eu posso já afirmar a secretaria do Recife não se movimentou em relação a essa questão nada a gente não vê uma tentativa de reabertura de leito de UTI a gente não vê um encaminhamento de equipamento ora recentemente utilizado para a rede pública então contra fatos não tem argumento não tem não vai ver esse microfone aí que Alcides vem buscar aí no tempo que eu vou conceder agora senão ele não fala depois eu continuo vai Alcides muito obrigado vereador Tadeu Galeiros eu quero acessar o vereador o tempo de aparte não está 13h08 ainda ainda tem desculpe eu venho aqui só contemplar completar na verdade o que o vereador Renato Atunes falou veja só hoje a oposição está aqui falando de um assunto muito sério das crianças dos hospitais falta de medicamento falta de leito que é o mais importante enquanto o prefeito está fazendo campanha o ex-presidiário lá ontem ele estava sentado em São Paulo enquanto aqui faltavam 93 leitos para as crianças e morreram duas já de ontem para hoje nessa doença mas só recapitulando porque não tem ninguém da situação aqui para defender porque não tem como defender vereador Tadeu Galeiros não tem como defender entendeu não tem então a nossa voz está sendo mais forte e vai ser sempre mais forte mesmo com a minoria a oposição sendo menor mas não tem um aqui agora para rebater a gente eu falei o senhor falou e ninguém aparteou porque não tem como defender vai aparecer aí uma defesazinha no jornal vai aparecer eles inventam a prefeitura manda pronta porque eles não tem capacidade de fazer eles recebem da prefeitura e assinam só um ou outro um ou outro assina mas capacidade não tem como eu leio a defesa eu vejo que não é capacidade do próprio que está ali assinando aquela defesa muito obrigado obrigado vereador Alcides pois é isso contrafatos não tem argumentos não tem realmente Alcides não tem como se defender o indefensável quem conhece o Recife quem conhece a saúde pública do Recife sabe o que a gente está falando e não tem como ser diferente e a gente tem que ser propositivo vereador Paulo Muniz a gente tem que ser propositivo o que é que é proposição nesse momento nesse momento abertura imediata de leite de UTI a prefeitura tem que buscar abertura imediata de leite de UTI a prefeitura tem que abastecer as unidades de saúde com mais profissionais a gente defende concurso público mas nesse momento precisa colocar profissionais extras profissionais com contrato temporário para suprir imediatamente as emergências para que elas não fiquem fechadas e isso é urgente isso é para hoje não é para amanhã não isso é para hoje na ordem do dia e abastecer as farmácias abastecer com medicações que podem evitar o agravamento de uma crise asmática por exemplo de uma crise bronquispástica que é quando o pulmão fecha por causa de um quadro viral aquela medicação vai reverter e vai evitar um agravamento do quadro então abastecimento de farmácia colocação de profissionais na ponta para suprir a demanda de forma emergencial e abertura de leite de UTI também na rede municipal é para a ordem do dia e a gente usa essa tribuna para que chegue na prefeitura que eu tenho certeza que vai ter sensibilidade para no mínimo fazer uma reunião de emergência e começar a tratar o assunto com a urgência que esse assunto merece Obrigado Próximo vereador inscrito sou eu Ana Lúcia eu vou solicitar que o vereador Fabiano assuma a presidente Obrigada vereador Fabiano vereadores e vereadoras e público que nos acompanha aqui nas galerias através da rede Vereadores e vereadoras eu gosto muito de ouvir o contraditório ontem mesmo eu disse isso aqui na tribuna até porque eu acho que é dialogando é conversando que nós conseguimos contribuir perceber que nós estamos pensando de um jeito não é vereador Paulo Muniz mas o outro tem o direito de pensar diferente mas a minha fala nessa tribuna é fazer um apelo aos colegas vereadores e vereadoras dessa casa é bom que depois os outros que não estão aqui possam acompanhar em manter tranquilidade na hora de fazerem uso do seu direito e manter respeito porque nessa sessão de hoje eu presidindo me senti por várias vezes desrespeitada quando a gente pede o microfone de aparte a gente precisa ter tranquilidade para dizer até as palavras então eu gostaria de falar para os meus colegas vereadores e vereadoras que do jeito que vossas excelências vocês são vereadores e eu também sou vereadora mas quando a gente está ali presidindo a mesa a gente precisa ser regimental e o regimento não pode ser colocado debaixo do braço quando a gente está sentado nessa cadeira então a gente precisa também ter a mesma tranquilidade de esperar que quem está na mesa diretora conduza e perceber aquele momento seu em que você é lidado direito nenhum vereador que está naquela mesa diretora vai ser aceitar o direito de fala ou de um pleito de algum vereador aqui mas é preciso que a gente tenha essa tranquilidade para que a gente não saia daqui dessa casa nas redes sociais como a gente tem visto aí não é vereador Renato Antunes nas matérias de jornais às vezes interpretações equivocadas do que acontece aqui nessa nessa câmara é uma câmara muito proativa vereadores aqui seja de oposição de situação trabalham e trabalham muito pelo povo do Recife então esse aqui esse microfone aqui ele foi concedido a cada um dos vereadores e vereadoras que aqui estão através do voto legítimo que é o primeiro ato democrático que é a eleição e a gente chega aqui imbuído desse desse poder desse mandato mas ontem vereadores eu também fui para as ruas mesmo debaixo de chuva preocupada depois que terminou a sessão aqui de inúmeros pedidos que eu recebi e chamados com relação à saúde pública do nosso município quando é do governo do estado eu vou até os hospitais também mas sei que a gente faz um apelo faz um requerimento mas a gente sabe que na secretaria de saúde do estado a força maior caberiam aos nobres deputados e deputadas que estão lá na Alep mas eu mesmo assim estou lá até porque sou cidadã e imbuída de um mandato eu tenho direito de buscar soluções para o povo e ontem eu estive na policlínica que fica ali em água fria Salomão Kelner o doutor Tadeu deve conhecer bem e eu estive ali debaixo de uma chuva terrível torrencial e eu quero aqui antes de dizer que eu fui na policlínica Salomão Kelner e vou em outras policlínicas eu tenho uma equipe no nosso gabinete que trata especificamente de saúde porque saúde e família está muito ligado família saúde criança adolescente educação para que nós possamos dar as nossas contribuições e eu estive ontem lá a pedido das famílias dos usuários da policlínica dos profissionais e antes de dizer que nós estamos vivendo sim um momento atípico doutor Tadeu vossa excelência é médico e sabe disso é nos meses de março a junho que a gente tem a sazonalidade das gripes dos vírus por infecção respiratória eu sou mãe e sei que de março a junho a gente vivencia dentro da nossa casa vereadores gripes não é aquelas tosse mais compridas que a gente tem que ficar observando se a febre perdurar esses três a cinco dias procurar um posto de saúde e claro que nesse momento as famílias precisam do acolhimento do atendimento devido e se o caso agravar como eu já tive um agravamento de saúde da minha filha ter uma UTI para acolher essas famílias mas o surto que está acontecendo hoje eu também procurei saber com outros especialistas entrei em contato com o conselho regional entrei em contato com a secretaria de saúde esse surto ele é atípico e quando acontece situações atípicas na saúde é preciso que a gente tenha uma força tarefa e assim quando eu estive na Salomão conversei com os profissionais excelente atendimento profissionais de ponta naquela policlínica e mesmo estando ali para verificar a questão da unidade de saúde tia Regina que está funcionando temporariamente na Salomão Kellner a policlínica estava lotada e sendo todos os pacientes atendidos claro tem muita coisa que precisa melhorar na policlínica com relação a infraestrutura e nós já solicitamos mas as famílias que ali chegaram elas tiveram atendimento estavam sendo atendidas com devidas diversas especialidades inclusive o público da tia Regina que estavam indo para o atendimento a parte e nós fomos lá verificar o porquê que a obra da tia Regina está parada na mesma hora eu entrei em contato com a secretaria para cobrar que a policlínica tivesse esse desafogamento tendo em vista esse surto e a secretaria me informou que já estão montando sim uma força tarefa e é esse o nosso papel buscar soluções de continuidade para esses episódios que a gente se depara porque não é tarefa fácil ser gestor não e as famílias precisam do serviço sim serviço de qualidade mas voltando para a situação da Salomão Kellner na mesma hora a secretária me falou que as obras serão retomadas que houve uma dificuldade com a empresa e que a Salomão Kellner logo terá a tia Regina retornando para o seu espaço devido e a policlínica Salomão continuará prestando serviço de excelência porque todas as famílias que eu conversei ali eles disseram a mesma coisa que o serviço ali é um serviço de muita qualidade claro que a demanda é grande e que quanto mais profissionais inclusive tinham vários profissionais em atendimento é preciso que a gente dê mais condições de trabalho mas eu também aproveitei para conversar com várias mãezinhas que estavam com bebês recém-nascidos naquele local e eu perguntei se elas estavam sabendo do surto que era importante que nesse momento elas procurassem unidades mais próximas de casa para evitar o deslocamento para evitar a proliferação das viroses e a gente percebe muita falta de informação e é nesse ponto que eu quero tocar a baixa adesão de vacinação das famílias a gente também percebe nas unidades de ensino vereador Renato Antunes as famílias estão infelizmente com o estigma de que a vacina não surte efeito para as crianças e é preciso eu quero apelar aqui claro ao poder público porque já entrei em contato com o Fred Amans doutor Fred Amans secretário de educação para que nós possamos agora somar forças para a gente conscientizar as famílias da importância da vacinação porque inclusive se a vacinação tivesse dado a cobertura abaixo de seis meses para essas crianças que hoje estão infelizmente com o caso mais agravado de bronquiolite nós teríamos hoje o impacto já nesses casos que esse surto que tem sido acometido às nossas crianças então a gente percebe aí a deficiência da informação a informação chegando de forma equivocada infelizmente algumas pessoas vendendo a informação equivocada de que a vacina não serve para as crianças que a vacina vai matar as crianças que a vacina não vai surtir efeito e a gente sabe quão é importante a vacina eu quero ouvir doutor vereadora Ana Lúcia primeiro meus parabéns pelo seu trabalho fico feliz de saber que sei que a senhora teve ontem no Salomon Kel você está se procurando se formar e atuar na área da saúde falando aí os termos corretos a bronquiolite viral que é que vem e traz esse quadro de cansaço e eu vou ser bem breve para retornar o tempo para a senhora é justamente nesse ponto que foi quando eu trouxe problema da comunicação a gente precisa botar a vacinação dentro das escolas a gente tem um projeto de lei que está tramitando nessa casa que é para que cada escola tenha uma semana de vacinação dentro da sua escola isso não vai onerar os custos a gente pega o próprio corpo de profissionais que existem e ali não é só o ato de vacinar porque tem que vir junto com a educação porque tem que ter autorização dos pais e sem educação a gente não vai mudar a gente tem 15% só de cobertura contra a gripe e esses quadros virais é que vão trazendo esses transtornos todos a pneumococo a gente está abaixo da média que é outra vacina importante para esse momento sazonal de aumento dos quadros de infecções respiratórias então somar forças como seu mandato que é um mandato tão sério trazendo ponto nesse assunto eu acho que é o que a gente precisa não é aqui fazer um discurso a gente se inflama porque eu sou profissional do SUS eu estou atendendo eu estou ali naquele sofrimento diário então eu sei como é não tem como não se conduir com isso não se inflamar mas a gente precisa ser propositivo e eu peço esse apoio e contar com o seu apoio sua visita às unidades e buscar para que esse projeto por exemplo seja aprovado e colocado em prática muda muito a realidade obrigado e parabéns professora obrigado vereador doutor cadê o carlês eu incorporo totalmente a parte de vossa excelência tenho muita honra de estar nessa legislatura contando com o mandato de vossa excelência que é um mandato propositivo é um mandato de quem tem conhecimento e causa vossa excelência é doutor e está lá nos hospitais trabalhando eu tive a oportunidade de presidir algumas sessões de vossa excelência e viu quanto o senhor tem pertencimento e tem muito muito mas muita bagagem e profissionalismo para tratar dessas pautas e quando eu visitei o salomão não é minha bandeira mas foi a pedido da população mesmo e nosso mandato está aí para atuar para tentar somar mas eu tenho certeza que vossa excelência tem muito mais propriedade do que nós que gostamos amamos a educação mas sabemos o quanto as famílias precisam desse serviço de excelência então vossa excelência eu volto para dizer o seguinte é preciso que a gente saia com a campanha de urgência para que as famílias façam essa vacinação e conto comigo com o seu projeto de lei mas a gente precisa se antecipar com uma ação imediata para as escolas precisamos também que a secretaria de saúde baixe a idade porque apenas as crianças de seis meses e menores de cinco anos estão tendo direito a vacina da gripe vossa excelência sabe disso é preciso que a gente baixe isso saber que os pareceres médicos dão essa garantia para que as crianças mais jovens os bebeizinhos tomem até porque nesse momento o surto está sendo focado nos bebês recém-nascidos até três meses todos os casos que eu tomei conhecimento e é muito doloroso a gente vê as famílias desesperadas eu vi a reportagem ontem quando eu já tinha chegado em casa e me emocionei muito em ver o desespero das mães à espera de um leite de UTI inclusive aqui ontem pedia hoje teve que enterrar o seu filho então isso não é não é fácil para nenhum de nós não é não é fácil a gente se inflama mesmo porque a gente sabe que precisa da resposta à população e a gente se imbuí da dor de compartilhar porque a gente tem sede e fome de justiça então a nossa fala é nesse sentido e fazer um apelo para que as famílias veem que os seus filhos estão gripados com alguns sintomas não levem para a escola deixem em casa por dois, três dias é importante isso que a família cuide para que ele não possa levar a virose para outras crianças e fazer um apelo a todas as famílias a vacina historicamente tem provado que nós ficamos distante das doenças quando o ciclo vacinal tem cobertura nós fizemos um projeto de leque nessa casa propondo que as escolas tivessem apresentação no ato da matrícula e ficasse também acompanhando a atualização desse cartão que é importante mas hoje o nosso maior inimigo quando surge um surto desse que pega de nós que pega a cidade a saúde com o surto é a falta de informação porque as famílias precisam ser informadas de que vacina cuidado prevenção é muito importante aliado a isso ações imediatas e eu reforço meu apelo à Secretaria de Saúde para que a gente possa sair com a força tarefa criação de novos leitos imediatos para atender essas crianças e elas possam se recuperar e a Secretaria de Educação fazer aquela campanha que surte muito efeito que é a de prevenção nas escolas urgente eu continuarei visitando as escolas falando com as famílias e apelando para que elas possam tomar as vacinas deixar seus filhos gripados por dois, três dias em casa para a gente também fazer a nossa tarefa afinal de contas as chuvas já começaram e essa sazonalidade tende a aumentar até junho mas que aqui enquanto vereadora eu farei o meu papel e cobrarei dos órgãos públicos que façam também os seus muito obrigado uma boa tarde era isso que eu tinha para falar obrigado vereadora Ana Lúcia nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária segunda-feira dia 30 de 5 de 2022 às 10 horas de forma remota e presencial de acordo com a resolução 2755 barra 2021 uma boa tarde a todos e um bom trabalho e um bom trabalho obrigado Obrigado.